Brasil. Ultrafala. Melhor preço. Também Ultrafala. Melhor entrega. Também Ultrafala. Agora vamos passar a referência mundial em nutrição. Sempre Nestlé. Lidre. Em tudo, né? É. Em vários países. Também Nestlé. Só dá... Essa parceria tá fazendo uma semana hoje. Parabéns, né? Parabéns a Ultrafala e parabéns a Nestlé. E a gente tem que se unir a empresas que tem o mesmo objetivo que a gente. E as duas crescem através de credibilidade, né? E olha, é um momento que não dá pra jogar dinheiro fora. Ah, não mesmo. É um momento difícil, um ano atípico. Então, se você tem esse segmento de nutrição da Nestlé, pelo preço especial e imbatível da Ultrafarma, por que razão você não vai aproveitar essa parceria? Mas a gente tem que aproveitar o quanto antes, né? Não é verdade? Tipo agora, né? Olha esses produtos. Fazem parte da família. Ninhofazes, Ninho Zero Lactose, Musilon, Neslac, Nutren Kids, Nutren Senior, Fiber Mais, Papinhas da Nestlé. Então, gente, tudo a preço imbatível na Ultrafarma. Só Ultrafarma, a maior farmácia do Brasil e a Nestlé, essa referência mundial. E é bom lembrar que quem compra, quem aproveita essa parceria histórica, a parceria do ano, também participa da promoção Nestlé, Vida em Família Faz Bem, com muitos vale-compras e os prêmios milionários, extraordinários. O regulamento está no site da Nestlé. Olha, é bom você ficar de olho no seguinte, gente, a gente está falando aqui em economia, mas sem abrir mão da qualidade Nestlé, que a gente já conhece, qualidade Ultrafarma também. Então você entra no site da Ultrafarma, ultrafarma.com.br, você já compra tudo o que você precisa, a parte do medicamento e essa parte da Nestlé, que é uma parte de saúde também, alimentação e saúde, né? Nutrição é saúde. Hoje você tem uma qualidade de vida, uma boa alimentação, uma atividade física e nutrição saudável. Gente, para a família toda, para a criançada, tem o mucilão aqui e depois para o vovô, para a vovó, leva o lanchinho na bolsa. Posso te dar uma ideia? A partir de amanhã, vamos começar a falar mais dos produtos então? Eu acho legal, não é? O primeiro vai ser Nutri-Sênior. Isso, a melhor idade. Não tem mais de 50 anos. O site, você pode comprar pelo site, na loja e pelo telefone. Ultrafarma.com.br ou 5591-1466, 0, operadora 11, 5591-1466, que a entrega é rápida, é prática, é fácil de comprar, é um fácil também, muito fácil de você navegar pelo site e mais fácil ainda com essa parceria Ultrafarma e Nestlé, parceria para você, não perca essa oportunidade. E você como Ultrafarma, está no coração. Obrigada, você também para mim, viu? Obrigada, John. Um beijo. Então, bom, né? A gente tem empresa boa assim, né? Bom, voltando para a nossa cozinha. Então, é legal você anotando todas as dicas que o Marcelo vai passando para a gente.